Se tem feitiço em seus olhos E seu corpo me atrai Difícil te ver E não te dizer bem A circunstância em que me encontrou Pensando em ti o quanto me usou Seu toque suave me arrepia inteira O que o sonho traz, o sentimento não faz Difícil te ver E não te dizer bem Mônica Carvalho E quando penso em ti Sinto teu gosto em mim Ai, sei que também penso em mim Mesmo assim eu me sinto tão só Vem amor, vem pra mim Ai Vou parar de sonhar com você Acordar e tentar entender Chega de tanto sofrer Não me deixe eu só Não me deixe eu só Ai, vem pra mim Não me deixe eu só Quero ficar com você Não me deixe eu só 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 Não me deixe eu só